Meus amigos, eu peguei esta nota do Correio Lajeano, mas eu podia tê-la pegado de qualquer jornal brasileiro. A manchete diz, escola, escolas são alvos de atos de vandalismo. Mas quem é que provoca o vandalismo num colégio? Alunos, vagabundos, camaradas que nem mereciam estar na escola. É um ato de vingança contra o símbolo da disciplina, do encaminhamento para os bons valores na vida. Então o frustrado vai à escola em tardias horas da noite e quebra, depreda, destrói o equipamento, especialmente hoje os computadores. É um gesto de agressão resultante de uma frustração existencial, de um mau caratismo que tem que ser punido. Nos Estados Unidos, semana passada, um camarada com 18 anos foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade remota da condicional. 18 anos. Aqui no Brasil, seria tratado com todas as considerações, ainda que um bandido que entrou numa escola para matar colegas, matou três lá nos Estados Unidos, prisão perpétua. Resto da vida, não sai mais. Aqui não. Estes caras têm que ser pegados. Nós temos que adotar a tolerância zero para as indisciplinas em sala de aula e fora da sala de aula, desde que o cara seja vinculado à escola. Ou a escola vá para produzir uma depredação. Temos que adotar o tolerância zero. Esses camaradas têm que pagar pelo que fazem. O insubordinado de sala de aula tem que ouvir que é um vagabundo. O pai dele tem que ficar sabendo. A mãe dele tem que ficar sabendo. E seja quem for. E quanto mais alta a posição presumida da família do vagabundo de sala de aula, maior tem que ser a aplicação da lei penal de ordem disciplinar dentro das escolas. É isso. E quanto aos vândalos, estes têm que levar, claro, uma boa advertência, uma admoestação de qualidade e uma sova de pau para aprender. Ah, mas são menores de idade. No caso, se o forem, tem que levar uma sova de pau. É isso. É isso, estamos conversados, mas eu sei que eu perco o meu tempo. Porque os idiotas da pedagogia do amor, ah, pensam nos reeducandos, pensam nesta discussão de ordem amorosa para que os jovens, não, 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 com vagabundo incorrigível, só uma boa sova de pau. E ainda assim, olhe lá. E ainda assim, olhe lá.